Leve, leve, por cima da pele Há um coração atuante Protagonista de impulso Coadjuvante, amante Leve, repasse Por cima da pele é um passe Pra contramão disso tudo Pra emergir no outro mundo Fora do ar, fora de si é um elo Fazendo do acaso império E embrionando mistérios De anéis de um novo planeta Fora de mim tem nós dois Sinalizando pro incerto Distantes do tempo e perto Antes do agora ou depois Leve, leve, leve Por cima da pele Há um coração atuante Protagonista de impulso Coadjuvante, amante Leve, leve, leve Leve, repasse Por cima da pele é um passe Pra contramão disso tudo Pra emergir no outro mundo Fora do ar, fora de si é um elo Fazendo do acaso império E embrionando mistério De anéis de um novo planeta Fora de mim tem nós dois Sinalizando pro incerto Sinalizando pro incerto Distantes do tempo e perto Antes do agora ou depois Fora do ar, fora de si é um elo Fazendo do acaso império E embrionando mistério Já nem um novo planeta Já nem um novo planeta Fora de mim tem nós dois Fora de mim tem nós dois Sinalizando pro incerto Distantes do tempo e perto Antes do agora ou depois Estamos três Tchau 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 Obrigado.